Reagindo com você no mais um vídeo aqui pra vocês, meus queridos, vocês mandaram pra mim pelas redes sociais Esse vídeo aqui, o Achando Eu Sou Um Personagem Incrível no Akinator No canal KK Saico, a gente deixou a primeira parte, tá aqui no canal Se quiser conferir o react aí que tá aí no canal, inscreve aí que a gente tá aqui todo dia 7 horas, 9 horas da noite Também a gente tá lá no canal reagindo, todo dia também com reúps e vídeos de nerds, ok? Se inscreve nos dois canais que é muito importante e bora ver esse vídeo aqui, vamos ver se tá bom entre dois, um e pra aí Mano, eu fiz aquele vídeo de Akinator lá e vocês gostaram E uma galera deixou uns comentários dando outras ideias de personagens estranhos pra procurar Então eu vou ver aqui os comentários e pegar algumas ideias Mano, eu gostei desse aqui, ó, o chefe do Total Drama e os ratos cegos do Shrek Esse é o chefe que eu tô procurando Vamos lá, seu personagem é brasileiro? Não Ele é do bem? Sim Ele não é do aninho, mas poderia muito bem ser Ele não é um super-herói, mas ele poderia muito bem ser Ele não é famoso pelo futebol, ele não é um animal Ele tem cabelo? Não, né? É, ele é careca Ah, eu gostaria de ter cabelo A não ser que tenha um fio de cabelo aqui embaixo Mas como vemos nessa imagem, ele não tem nenhum cabelo Não, não tem cabelo Ele não tem um irmão Quer dizer, eu não sei Pera, 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 pera Corrigi Não sei O personagem tem perna? Sim Ele usa roupas? Sim Ele é real? Não Ele é pequeno? Sim Ah, por que que eu botei sim, velho? Não, ele não é pequeno Ele não é gordo Ele é bombado Olha os braços, velho Olha isso aqui Tá porra aqui, ó Tá porra Não é de um filme Ele faz parte do desenho animado aqui dentro Você leu minha mente Seu personagem de Cartoon Network? Sim Vamos lá, Kinet Eu sei que tu consegue É da Hungria Outro problema, mano É um assistente? Não sei, mano Ele não é de um incrível mundo de Gamble Seu personagem é comestível Hummm Não Seu personagem faz parte de Paradise Life? Não Nem sei que porra é essa Seu personagem é uma idosa? Seu personagem tem a pele escura? Seu personagem trabalha próximo a você? Ua, tá Foi como assim, mano Tu sabe onde eu trabalho aqui dentro? Porra é Eu pensei que tu ganha minha mente Nome nos dados da minha internet Quê? Ele nem perguntou se era cozinheiro, mano Que porra Mano, os ratos cegos do Shrek Também é uma boa ideia Eles não são a menina Eles não são brasileiros, eu imagino Seu personagem é um animal? Sim Ele anda sobre as duas pernas? Eu acho que eles andam sobre as duas pernas, né? Acho que eles ficam em pezinho Aqui eles, ó Procurei ratos cegos do Shrek Aqui eles estão sentados, ó Mas eles ficam em pé, ó Eles ficam em pecinha Seu personagem roedou? Que porra é essa, mano? Já Seu personagem é um rato? Sim Ele usa um chicote, não? Ele é um cantor? Não sei se eles cantam, mano Eita, tem um microfone aqui, ó Eles estão cantando Eu vou botar não sei Não é gordo Eles não usam roupa Ah Porra, que lindo Tá fácil de amar isso Ah, mano Que porra é essa, velho? Isso foi o mais rápido Isso é que nem ter Muito bom, mano Akineto é muito bom Ótimo, certo Adivinhei mais uma vez Ratos cegos Cara, esse personagem Foi jogado um monte de vez Eu nem vi quantas vezes foi o outro lá Mano, não sei se esse aqui vai ser fácil Mas eu vou tentar achar o advogado O advogado do B-Movie Tá aqui, ó A gente vai procurar isso aqui, hein Ele não é uma menina Aí o Akineto vai sofrer nesse aqui, mano Ele não é brasileiro, Akineto Ou não, né? Ele é do bem? Não Ele quer fuder o B-Movie Ele usa roupa? Ele usa Ele não nasceu na Argentina Não que eu saiba Eu vou botar não sei, né? Ele foi a parte de um filme de terror? Não É personagem de um filme? Sim, Akineto Incrível Ele tem a pele branca? Sim, Akineto Faz parte do site jogabilidade? Não E o que? Seu personagem já matou alguém Você acha que esse homem já matou? Eu imagino que ele já tenha matado várias pessoas Mas eu não tenho certeza Se eu vou botar não sei Tem cabelos pretos? Sim, o resto que ele tem de cabelo é preto, né? Tem umas partes meio acinzentadas Mas acho que é preto Tem poderes? Não Seu personagem é pequeno? Não sei, velho Não vou ficar medindo ele Torço pro São Paulo? Não sei, porra Tem o nariz avantajado? O nariz dele é mau pequenininho, tadinho Não Já toou em teatro? Não sei, velho Não existe na vida real Ele usa óculos? Caralho, Akineto Ele usa óculos Ele não é tailandês Ele não é do meu malvado favorito Puta que pariu Errou, né? Eu acho que ele não vai acertar O maluco foi pro Harry Potter Eu tô tentando achar um advogado do B-Movie Agora o gênio foi longe demais Sim, ele é gordo aqui, Akineto Sim, da Disney B-Movie é Disney? Ah, não, é DreamWorks DreamWorks É do Shrek Oxe Não, não é Disney, mano Não é Disney Ele não passou por uma gravidez, eu imagino Ele tem um nome parecido com o de animal Qual o nome dele? Leiton Leiton Não, podia ter, né, velho Não é da Marvel Fudeu Harry Potter de novo Usa gravata? Tem uma gravatinha Sim Ele não, eu não sei se ele está envolvido com drogas O Akineto Ah, mano Tá ligado a animais? Sim Abelha é um animal, mano? Não, né? É, é um inseto É um animal O inseto não é animal Não sei, ué Os personagens estão ligados a animais? Não sei É careca? Não É de um desenho animado? Sim Faz vídeo de assunto cristão? Não sei, né, mano? Trabalha com pessoas pequenas? Tecnicamente as abelhas são pequenas, né? Ele usa terno Ele tá de terno? Não vai acertar, não, não vai Tá muito difícil, mano, pro Akineto Esse aí Por favor Nossa, ele tá perguntando os negócios nada a ver já, velho Pergunta bimovie, mano Ele não é paraplégico, mano Ele é um homem adulto? Sim É barrigudo, sim Ele mata pessoas? Não, velho É pai? Não sei, mano Combate o mal? Não sei Vai, Akineto, por favor Não vai E esse cara, mano? Não Transforma água em vinho Esse foi o personagem mais difícil, hein? Cara, é Charles Jones O pai da Coraline Não Cara, ele tinha, mano Porra, Akineto Eu não acredito, velho Vamos tentar achar aqui, ó O bebê da era do gênio Que é bom, mano Akineto é muito duplo, mano Ele não é um super-herói Ele é de um filme? Sim Não é um homem adulto, Akineto Não é uma criança, Akineto Isso Você parece que tem um irmão ou irmã? Não sei Eu não lembro É professor de física? Sim, Akineto Ele é uma criança que é professor de física Você parece que tem um cachorro de estimação? Não Não é um salto alto? Mano, não sei Isso aqui é considerado um salto alto Mas acho que não Você parece que pode ver demônios? O Sid, eu acho que pode ser considerado um demônio, mano Então, eu acho que sim Ele não joga no Home FC Não existe na vida real Graças ao meu bom Deus É um guepardo? Não Participa da série de Tô de Graça? Que porra é essa, mano? O personagem usa um chapéu? Não Ele não nasceu no país de Gales Não que eu saiba, pelo menos Fala português? Não, mano Tá sempre andando em grupo? Não Sei lá Que? Porra é essa, mano? Por que ele acharia que é o menino de Coraline também? Tá ligado a dinossauros? Não Quer dizer Não, né? Só tem dinossauro em algum outro filme lá Possui cabelo cacheado? Não sei, mano Esse não é cacheado, não Acho que não É um bebê? Isso É um réptil? Não Ah, matou É ligado ao gelo Sim Matou Rosinha? O nome dele é Rosinha? Finalmente Coisa horrível Isso tu acha, né? Rosinha Puta que pariu Foi mil e cem vezes esse personagem Acho que inventaram isso, mano Água viva maconheira do Espanta Tubarão Esses aqui, ó Esses aqui, ó Berne e Erne Aparentemente Não, isso aí não vai achar, né? As água viva maconheira, ó Isso aqui Que ele quer que eu ache Vamos ver se a gente acha as água viva Seu personagem é uma garota? Não Seu personagem existe na vida real? Eu queria que existisse, véi Será mesmo? Mas não Seu personagem vai pra parte de um anime Mano É... Não Eu não sei se eles são de anime, véi Mas Espanta Tubarão Eu acho que pode ser considerado Os mesmos criadores de Shrek Shrek é anime Todo mundo sabe Acho que não, né? Porque senão eu vou ser xingado, velho Sociedade não aceita que Espanta Tubarão é anime Seu personagem é do bem? Eles são mais ou menos, né? Eles não são tipo os capanga lá também? Eu não sei Sinceramente não lembro Eu acho que eles não eram tanto do bem não, hein? Seu personagem usa barba ou bigode? Eles tem barbicha Eles tem tipo umas barbichinhas, né? Mas eu vou botar não sei, então É de um jogo? Mano, tem um jogo do Espanta Tubarão? Não é não Seu personagem é um ser humano? Não É um animal Ele é um animal Mas o ser humano é um animal O personagem é um roedor? Não Não é um gato Eles são gatos, né? Mas não são dois gatos Eles só são gatos Ele sabe falar assim? Seu personagem usa roupas? Não, eles são peladão, né, velho? Não Vivem na vida aqui, ó, peladão Não Eles são de um filme, tá aí, Acne? Tá quase chegando, tenho certeza Eles sabem andar sobre duas pernas? Acho que eles não andam Sim, não tem perna Não, faz parte da mitologia egípcia Mano, eu acho que Espanta Tubarões faz Seu personagem come ração? Não Vive uma prisão? Não Vive na água Chegou onde eu queria Agora ele já sabe o que é Seu personagem é um cubarão? Óbvio que não É um peixe? Não é um peixe, né? Água viva vive principalmente no oceano Mas na verdade ela não é um peixe E sim um plâncton Plâncton, isso? Então não, eles não são peixe Eles são plânctons Seu personagem é mau? Bota provavelmente... Não sei, né? Bota não sei Já derrotou um outro grande lutador? Não, né? Acho que não Ele tá indo pro lugar Nada a ver agora Bota o cor de roça O que? O que? O que? O que? O que? Ele tá indo bem Ele tá indo bem O seu personagem tá relacionado a tentáculos? Sim O seu personagem é amigo de um peixe? Mano, eu não lembro se eles são amigos ou não Isso é foda Eles são os caras lá Meio que capanga do cara que trabalha no negócio de lavar carro Eu não sei se eles são do mal Eles tecnicamente são amigos de um peixe, né? Só não sei de qual Então Bota não sei Seu personagem tá relacionado com o mundo da pesca? Não Seu personagem é famoso pelos seus desenhos? Não Seu personagem tem tentáculos? Sim Ele não é um brinquedo Seu personagem é da Pixar? Não É da Disney? Não É do New York, né? Tem a pele roxa? Sim Ele é um vilão? Ah, não sei Aparece em um filme? Sim O personagem foi tirado do fundo do mar? Não Seu personagem é malvado? De novo, mano Bota provavelmente sim Por que ele faz isso sempre, velho? Ele sempre vai de uma porra De uma pergunta que faz um pouco de sentido Ele é roxa Tem a ver agora na atriz famosa? Vai, vai, vai Seu personagem já namorou uma atriz famosa? Nada a ver Qual é o problema, velho? Dave o Povo? Não, não É, quase Ele mora no fundo do mar Faz sentido com as perguntas, né? Ele é do gênero masculino aqui, Nathan Por favor, acerta É um cidadão dos Estados Unidos Seu personagem é uma lula? Não, né? Caralho, eu que tô dando as informações erradas Espera, a água viva não tem tentáculo, eu acho Mano, eu vou tentar de novo Essas águas vivas aqui Beleza? Eu vou tentar de novo as águas vivas do satanás Vou, vai ser speedrun, mano Ele não existe na vida real Não luta Não é de um jogo Ele é um animal É um animal Não anda de quatro Não tem bico Não tem pelo Ele vive na água Não é laranja Tem nadadeira? Eu não sei, mano Não sei Já Não Tá a culpa do psycho Da poligamia Eu não sei, velho É de um filme Ele não mora no Paraná Não tá relacionado com a amarela Tio Raia Porra, mandaram eu procurar esse cara Mas eu falei Não, eu não vou tentar achar ele Vai ser muito difícil A raia do procurando Nemo E esse merda acha Sem o querer Não, não é ele Continuar Não, mora na fenda do biquíni Não Relacionado a tentáculos, não Foi aí que eu errei, mano No outro Não faz parte da cultura havaiana Não é uma tartaruga Ele é mal Vou botar que ele é mal, mano Ele é do bem, não Vamos ver se assim ele acha De novo Falou que não tem tentáculos Não são tubarão Amigo de um peixe Bota provavelmente sim De um filme da Disney, não É rosa, não A não ser que achem que isso aqui é rosa Não vai Isso não é rosa Usa roupa robótica? Não Não é da Disney, porra Tu já perguntou Ah, ele mora no fundo do mar, velho Tu é estúpido Ele fala Tu já perguntou isso Será que vai? Sim, é que nem Tu ajuda já O último do vídeo Não foi? Porra Desgraçado, mano Ele não achou, velho Que ódio, mano Deixa mais sugestão aí nos comentários Porque eu quero Eu quero ver mais, né Porra, se esse ele não conseguiu Mano, tô muito triste Mas deixa aí Tchau Ronaldo No último vídeo ele zerou O jogo do Akinator Agora o Akinator Não achou dois personagens Caramba, Akinator tá foda Akinator já foi melhor, mano Até aí, galera Se você foi achando Só um personagem incrível Na Akinator Do canal Raka Psycho Comenta aí se você achar esse vídeo Dá um like No link aqui na descrição Continua mandando vídeo Nas redes sociais Vou deixar dois vídeos aqui Continuem assistindo E a gente se vê nos próximos vídeos Até me juntas Falou e tchau E aí